Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Estou aqui passando logo no início desse vídeo para convidar você para conhecer o nosso outro canal, o nosso canal secundário, que se chama Orações e Novenas Milagrosas. E convido também você a se inscrever nesse canal, tá? O link desse canal está na descrição do vídeo, é o primeiro link aqui embaixo, tá bom? Dá uma conferida lá, esse outro canal quer trazer Orações, Novenas e um conteúdo extra aqui do nosso canal. Então se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, aproveita, vai lá e se inscreve para você receber também um conteúdo extra, além desse conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Muito obrigado, conto com vocês, aguardo vocês lá no outro canal. Um abraço e fique com a sua leitura. Olá você do signo de Libra, seja muito bem-vindo. Vamos para a sua leitura então, a sua leitura das cartas para o mês de fevereiro de 2020. Vamos embaralhando aqui, para fazer então a nossa tiragem da Mandala Cigana, onde vamos falar da parte pessoal, dinheiro, comunicação, família, amor, viagem, sucesso, espiritualidade. Então fica até o finalzinho aí para você conferir toda a leitura aí para o seu signo de Libra nesse mês de fevereiro, tá? Vamos lá, embaralhando aqui as cartas. Vale lembrar sempre que essa é uma leitura geral para várias energias. Pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual. Se isso acontecer, dá uma conferida sempre no seu signo ascendente, no seu signo lunar, para que outras mensagens possam aí complementar a sua leitura, tá bom? Vamos lá. Não se esquece também de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar e compartilhar esse vídeo com outros Librianos. Vamos aqui, pegando aqui as últimas cartinhas com conselho, aviso das cartas para esse mês de fevereiro, não é isso? Bom, então vamos lá. Começando aqui pela Casa do Pessoal. A Casa do Pessoal fala para você que esse mês será um mês bem agitado, bem animado, com muita festa, com muita alegria, tá? Com muita perspectiva positiva na parte pessoal, tá bom? Então tudo que você imaginar, tudo que você sonhar, que você quiser, você realiza, você vai lá e faz. É isso que a espiritualidade, é isso que as cartas têm mostrado aqui na parte pessoal para você nesse mês de fevereiro. Agora, a Casa do Dinheiro traz aqui um momento para você cuidar um pouquinho mais de alguns gastos, se preocupar um pouquinho com algumas dívidas, tá bom? Vamos tentar de alguma forma se planejar, se organizar para conseguir então aí quitar algumas dívidas que possam estar pendentes para vocês, tá bom? A Casa da Comunicação fala que esse mês a comunicação para vocês acontece, acontece de forma positiva, acontece de forma bacana e sincera, tá? Agora, cuidado com a sinceridade em excesso, tá? Isso pode prejudicar algumas questões aí na vida de vocês, pode prejudicar algumas amizades, afastar algumas amizades, então o excesso de sinceridade pode prejudicar um pouquinho, tá bom? Então vamos ter cuidado aí com as palavras que vocês falam. De restante, é um mês bem positivo para vocês, tá bom? Então, a Casa da Família fala aqui para você que esse mês é um mês de vocês que estão longe, afastados, familiares, estejam mais próximos, mais unidos, mais firmes, tá bom? Com a família, vamos se firmar com a família, vamos estar mais próximos, estar atentos aí às necessidades da família, tá bom? Ajudando, fortalecendo e de alguma forma sendo amparo para muitas pessoas aí da família, muitos parentes, né? Que passam por alguma situação difícil, tá bom? Vamos sempre dar o apoio necessário para a família continuar seguindo em frente, tá bom? A Casa do Lazer e Prazer sai aqui a Carta do Sol, onde fala para vocês, né? Que esse mês tem muita coisa boa aí para acontecer no lazer, na diversão, tá? Eu vejo praia, eu vejo diversão, eu vejo você de alguma forma aí buscando atividades ao ar livre, né? Pegando aquele solzinho, tá bom? Se divertindo sempre. A Casa da Saúde vem trazendo aqui para vocês um cuidado especial com algumas questões relacionadas a certos tipos de vícios, tá bom? A bebida, o fumo, vamos tomar um cuidado especial com isso nesse mês, tá bom? Cuidar mais da saúde, a parte do amor, eu vejo aqui muita coisa acontecendo na parte do amor, coisas positivas, tá? Pessoas querendo, que querem um relacionamento, encontrando pessoas que não estão tão afim de um relacionamento, tá bom? Então fica aquele, meio que aquele embate, aquele jogo, né? De um quer, o outro não quer, um quer compromisso, o outro não quer, tá bom? Vocês que estão solteiros, eu diria mais para vocês que é o momento de vocês ficarem mais lá de vocês. Tranquilos, não cobrarem tanto, né? Se vocês querem um relacionamento sério, estão ficando com alguém, estão se relacionando com alguém, fica na sua, deixa as coisas acontecerem, tá bom? Deixa ver se vai ser, se é para ser mesmo, tá bom? Aqueles que já tem um relacionamento, já vivem juntos, né? Estão casados ou até mesmo namorando. Tudo que vocês forem fazer, façam juntos, pois tende a dar tudo certo, tá bom? Então, sempre aqui dá uma posição para vocês estarem unidos, está fazendo tudo que for juntos, unidos, tá bom? Para que tudo sempre dê certo, para que vocês consigam virar o jogo e por muitas vezes superar alguns desafios, tá bom? A casa da transformação pede para você a agilidade, tá? Agilidade, você que está passando por algum momento difícil, tem de resolver alguma questão, tem algo que te incomoda, vá, vá, tenha atividade, tenha proatividade em resolver, em transformar, em estar de alguma forma aí, tomando as rédeas da sua transformação, da sua vida, para que você consiga, né? Para que você consiga mudar uma situação que você está vivendo, algo que você está vivendo hoje, tá bom? A casa da viagem vem trazendo aqui para a gente oportunidade, sim, de viajar, tá? E nessas oportunidades, conhecer outras pessoas, tá? Se divertir e, acima de tudo, não se apegar, tá? Eu vejo aqui algumas pessoas pensando em viajar para conhecer outra, tá? O que as cartas me mostram aqui é, não se apegue demais, está conhecendo uma pessoa agora, foi viajar, conheceu alguém, tá? Vá devagarinho, não se apegue, que esse mês de fevereiro as cartas falam para vocês nas viagens, tá bom? Vá, viaja, aproveite, se divirta, viva, viva intensamente o que você tiver para viver, para experienciar, tá? Mas não se apegue a certos sentimentos. A casa do sucesso e da carreira vem trazendo aqui para você um cuidado especial, tá? A parte profissional fala para você ter bastante cuidado nos ambientes de trabalho, com pessoas falsas, pessoas fingidas, tá bom? Traições no ambiente de trabalho, a parte profissional tem muito dessa questão aqui de puxada de tapete, então toma cuidado aqui que esse mês tem umas energias negativas aí sobre a parte profissional, trabalho, dinheiro, tá bom? Nos projetos futuros eu vejo você, de alguma forma, colocando na cabeça, sonhando, tendo sonhos, colocando na cabeça que você vai realizar esses sonhos, tá? Tirar esses sonhos do papel. E é positivo sim, a casa dos projetos futuros fala para você que esse é o momento de você planejar, sonhar, vivenciar, experienciar nos sonhos, tá bom? Tudo que você tiver de planejamento, faça, sonhe bastante para que você possa realizar mais na frente, tá bom? Para que você possa trazer para o mundo real esse sonho, essa realização. A casa da espiritualidade vem falando para você que vai começar um novo ciclo na sua vida, onde você vai estar mais confiante, onde você deve, na verdade, estar mais confiante, tá? Tudo que você passou, todos os sentimentos negativos, enterre esses sentimentos negativos, recomece sua vida, tá bom? A espiritualidade vem trazendo para você essa mensagem, tá? A partir de fevereiro de 2020, coloca de lado, varre para fora do seu coração todos os sentimentos negativos, começa um novo ciclo junto com esse mês de fevereiro, um ciclo de alegria, de esperança, de renovação. Então a espiritualidade vem trazendo para você essa mensagem, tá bom? Olha só, saem aqui duas cartinhas para vocês, em especial aqueles que estão namorando, olha. Tem aí a oportunidade de viajar, né? Viagens em casa, casal viajando. Bom, eu vejo pessoas que estão namorando, viajando, eu vejo casais, né, que já tem um tempo aí, unidos, né? Uma necessidade de viajar, de sair, de se divertir juntos, tá bom? Tem muita viagem para acontecer aqui nesse mês de fevereiro, e sempre, ó, direcionamento para viagem em casais, em estar junto com o seu amor, com a sua amada, com o seu amor, tá bom? Então, esses são os conselhos das cartas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, deixa aquele like, comenta, compartilha, e principalmente se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu desejo a todos vocês um excelente mês de fevereiro, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita harmonia, e que tudo dê certo aí para vocês nesse mês de fevereiro. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!